Eu quero mais uma vez cumprimentá-los, agora coletivamente, mas dizer que desde logo falar da importância dessa reunião. Os senhores sabem, os senhores e as senhoras sabem que inicialmente nós faremos uma reunião de todos os governadores, mas eu recebi algumas ponderações, eu e o ministro Alexandre, e achamos até mais produtivo, como será seguramente, fazer reuniões parcelares. Então, hoje falamos nós outros aqui, certas e seguramente outros governadores estarão conosco, porque essa preocupação referente ao sistema penitenciário não é uma preocupação, penso eu, a esta altura, dos estados onde se verificaram esses dramas terríveis que nós temos verificado nos últimos dias. É natural que os outros estados tenham as mesmas preocupações. E, sem embargo, da segurança penitenciária, não digo nem da segurança pública, mas do controle dos presídios estar a cargo dos estados, isto por força da Constituição, mas também é verdade que estes movimentos todos ultrapassaram as fronteiras físicas e jurídicas dos estados, transformando-se num problema nacional. E eu estou fazendo essas ponderações também para justificar medidas que tomei aqui, tomamos aqui na área federal, até com a preocupação de não invadir competência dos estados. Eu tenho muito presente a institucionalidade federativa, de modo que, para tomar nessas medidas, digo eu, nós não estamos tratando apenas da questão da segurança pública e da segurança penitenciária, mas estamos tratando, sim, de um problema que, penso eu, sem nenhum exagero, talvez diga a respeito à segurança nacional, que, na verdade, é competência da União. Daí porque os senhores sabem que o ministro Alexandre, ao longo de mais de cinco, seis meses, cuidou de elaborar um plano nacional de segurança, vem discutindo, ao que sei, com os secretários da segurança e até com governadores, não é? E os secretários também da ação penitenciária, da área penitenciária, e disto resultou um plano de segurança pública. Até confesso que, nesse entretempo, creio que há três meses atrás, eu fiz uma reunião, fizemos uma reunião, dos três poderes do Estado, para também tratar coletivamente desse tema, porque ele envolve não só execução, que cabe ao executivo, mas também legislação e jurisdição. Basta mencionar o caso dos presos provisórios, para verificar como necessária é o exercício da jurisdição. Então, a partir daí, a partir de termos um plano nacional de segurança, que foi longamente debatido, num dado momento, e visto se deu no dia de ontem, aqui numa reunião que fizemos, nós achamos que estes grupos, essas organizações criminosas estão muito bem estruturadas e elas têm uma ação não só interna no presídio, mas com repercussão externa. Eles têm, naturalmente, uma repercussão, um comando até, de setores que agem externamente aos presídios. E por isto que me pareceu, penso eu adequadamente, que seria interessante fazer o que fiz ontem, reunir os vários órgãos de inteligência do governo federal, o senhor sabe que aqui há vários órgãos de inteligência, que não necessariamente trocam informações. Mas, no dia de ontem, nós estabelecemos exatamente um processo de integração e cooperação de todos esses órgãos de inteligência para desbaratar, ao longo do tempo, ou tentar desbaratar estas quadrilhas organizadas. E aí, na verdade, só a inteligência poderá fazê-lo, de um lado. De outro lado, nós estamos atentos a esta questão que vem ocorrendo nos presídios. E nós sabemos, com toda a franqueza, penso que os senhores e as senhoras vão concordar, que é um problema relativamente a, digamos assim, a fiscalização dos presídios, dos agentes penitenciários, tem limitações que outras forças podem não tê-las. Por isso que, no dia de ontem, nós deliberamos que eu deveria colocar as Forças Armadas à disposição dos governos estaduais, desde que haja concordância, naturalmente, e até mesmo solicitação dos governos estaduais. Com que objetivo? Vejam que às Forças Armadas não cabe exercitar a segurança pública, mas cabe manter a lei e a ordem nos termos constitucionais. E, por isto, para manter a lei e a ordem, porque há uma desordem que se verifica de maneira completa, integral, em alguns presídios do país, é preciso uma interferência amparada pela Constituição, e daí o meu decreto de ontem, determinando que as Forças Armadas façam inspeção nos presídios, pelo menos a cada certo período, quem sabe mês a mês, para de lá retirar armas, porque é incrível o número de armas, brancas, armas até de fogo, túneis que se fazem nos presídios. E isto, penso que as Forças Armadas podem fazer. Elas não podem ter contato com os presos, não vão cuidar dos presos, evidentemente, mas serão também, pela sua capacidade operacional extraordinária, e até pela credibilidade que tem, não é? Serão fatores de atemorização em relação àqueles que estão nos presídios. E, por isto, volto a dizer que, de fora a parte do Plano Nacional de Segurança, nós fizemos também essa determinação para as Forças Armadas, não sem antes, naturalmente, dialogar com a defesa, dialogar com os comandantes das Forças Armadas, que imediatamente aderiram a esse planejamento. E reitero que não será apenas a inspeção periódica nos presídios que irá solucionar o problema. Há outras tantas questões que deverão ser examinadas. Por exemplo, nós temos um grande problema, que é o problema das fronteiras, não é? Por onde entram armas, entra droga, entra mais variado contrabando, que é um alimento para o crime transfronteiriço, transnacional. E, por isto mesmo, nós estamos agora transformando aquelas operações de fronteira, que eu até articulei em um dado período, que eram episódicas, nós estamos transformando-as em permanentes. Ainda hoje, o ministro Raul Júlio Lima está indo com vários setores, precisamente para a região de fronteira, duas ou três regiões de fronteira. E volto a dizer, estas atividades serão permanentes. Estou dando mais um dado que é fundamental para tentar controlar esta questão da segurança pública, particularmente aquela que diz respeito aos presídios. De outro lado, sem dúvida alguma, vocês já tiveram essa notícia, mas é preciso um controle daqueles instrumentos que entram nos presídios e que entram impunemente. Os detectores de celulares, por exemplo, são fundamentais. Nós destinamos 150 milhões para a compra de bloqueadores. bloqueadores, como também as revistas, por meio de scanners, têm 80 bilhões de reais para tanto e tem mais uma coisa que é 78 milhões para tornozeleiras eletrônicas. Na convicção, ou na quase certeza, de que muito possivelmente seja possível liberar vários detentos que, na verdade, poderão cumprir pena acompanhados por tornozeleiras nas suas residências ou onde estejam. Então, eu quero ressaltar que tudo isso, portanto, vejam, eu estou num resumo, estou dizendo que isto impõe fazer atuar adequadamente os serviços de inteligência para desbaratar as quadrilhas, utilizar as forças armadas para esta função que nós estamos estabelecendo, ou seja, de inspeção e vistoria e integração também dos trabalhos das várias polícias, não só do Exército que fará, aliás, das forças armadas que farão inspeção, mas também da Polícia Federal, questão das fronteiras e também da atividade investigatória, não é? As forças militares estaduais, a Polícia Civil Estadual, ou seja, se não houver esta conjugação de esforços, não vamos ter a ilusão de que a simples menção às forças armadas terá resolvido a questão. Ela é puxar o primeiro fio do novelo. Como os senhores têm que ter, como estão tendo, a possibilidade de recursos, entre eles, recursos, digo eu, aqueles necessários à construção de presídios, porque eu vejo, e nós todos estamos verificando, a superlotação dos presídios em todas as localidades. Então, o que é que se decidiu aqui? Vamos construir cinco presídios federais, naturalmente, para separar mais ainda aqueles que estão nestes presídios regulares, estaduais, e levá-los para lá, e também 25 presídios estaduais, tudo isso importando numa verba de um bilhão e duzentos milhões. Penso até que as verbas já foram encaminhadas para os estados, se não foram, serão, não vou usar o celuão, mas serão imediatamente após... Já foi 29 de dezembro, para a construção. Agora, isto depende, viu, meus amigos, de uma atuação também articulada, e mais uma vez articulada com o texto constitucional. Vejam que a Constituição, e eu me recordo que trabalhei muito nisso na Constituinte, e Pedro, que foi o seguinte, o preso, diz a Constituição, cumprirá a sua pena em estabelecimentos distintos de acordo, número um, com a natureza do delito, número dois, com o sexo, número três, com a idade. Ora bem, este princípio não é obedecido, não é? Ninguém obedece, nós não obedecemos esse princípio. E veja que a natureza do delito é uma coisa importante, porque se o sujeito pratica um crime de natureza leve, não tem sentido colocá-lo ao lado de um preso que cometeu crimes gravíssimos, de alto potencial ofensivo. Então, nesse projeto que o ministro Alexandre remeterá aos senhores como sugestão, que afinal a decisão em face da autonomia de cada Estado é dos senhores, mas será uma sugestão de que, embora num mesmo terreno, quem sabe, se construam blocos distintos, prédios distintos, para separar, cumprindo a Constituição, aquilo que nela está estabelecido. Aliás, mesmo na questão do sexo, vocês sabem que há penitenciárias femininas, mas em muitas localidades, no mesmo presídio, você põe a ala feminina e a ala masculina, o que é uma desobediência ao preceito constitucional. Então, nós queremos imaginar ou dizer que a solução desta lamentável temática das penitenciárias, ela exige esta conjugação de esforços dos Estados com a União Federal e, de igual maneira, o cumprimento no tocante aos presídios dos preceitos constitucionais. Se me disserem, bom, mas isto resolve o problema de todos aqueles, daquela superlotação, digo eu, muito provavelmente não, porque isto significará cerca de 30, 35 mil vagas e até a ideia que, trocada com o ministro da Justiça, é exatamente que se faça por fórmulas, por módulos, que já foi até aplicado, devo dizer aos senhores e às senhoras, no Espírito Santo, com sucesso. Lá foram construídos mais de 25 presídios em oito, nove meses. Caso contrário, isto vai levar três, quatro anos e nós precisamos de urgência. Então, estas fórmulas serão encaminhadas aos senhores, para a sua avaliação, certamente já conversaram sobre isso, para que nós possamos resolver este tormentoso drama, pelo qual uma população brasileira está passando, porque, convenhamos, quando estas imagens chegam à televisão e mais dramaticamente, muitas vezes, por WhatsApp, por internet, são cenas pavorosas, muitas vezes, inimagináveis, muitas vezes difíceis de se olhar. Eu recebi muitos depoimentos dessa natureza. Nós precisamos minimizar, enfim, acabar com isso, liquidar com esse assunto. E por isso que eu estou pedindo licença para fazer essa brevíssima introdução, para dizer que a União Federal está ao lado dos Estados e está constitucionalmente ao lado dos Estados quando põe as Forças Armadas a serviço da segurança pública nos presídios e no país.